A Secretaria-Geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, SICA, de Olinda Dorcasteca, solicitou esta quinta-feira, em Luanda, ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, um espaço ecuménico para a promoção dos valores religioso, morais e ético nos órgãos de comunicação públicos. Em declaração à imprensa, no final da audiência com o ministro Manuel Homem, a responsável fez saber que o espaço ecuménico vai ajudar na moralização da sociedade, na mudança da mente, do comportamento humano, bem como na reconstrução das famílias, sobretudo os jovens. O que queremos é uma sociedade progressista, uma sociedade desenvolvida, construída de forma pacífica, onde todos nós nos revemos. De acordo com a reverenda, é fundamental apoiar o programa do governo e a comunicação social têm capacidade de produzir informação para a pacificação dos espíritos. Durante o encontro, as duas entidades passaram em revista questões relacionadas com o contributo da Igreja no desenvolvimento das comunidades, bem como a parceria entre a Igreja e o governo na promoção de ações destinadas ao bem-estar das populações.